Pessoal, eu sou a Tânia do canal Caipa Conteúdo. Hoje eu venho trazer para vocês o livro A Casa das Sete Mulheres, de Letícia Verschowski. É um sobrenome difícil de se falar, é um sobrenome polonês. Letícia nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no ano de 1972. Ela é escritora e roteirista. Esse livro, A Casa das Sete Mulheres, foi adaptado pela Rede Globo e virou uma minissérie. Acredito que em 2003 virou uma minissérie. Só que teve alguns acontecimentos que foram retratados na minissérie que não aconteceram no livro. Então teve uma adaptação muito diferente, principalmente com relação à história do Giuseppe Garibaldi. Então teve uma mudança muito grande na adaptação da minissérie. No livro, não necessariamente acontece exatamente aquilo que acontece na minissérie. Esse livro, ele é uma trilogia. Ele é o primeiro de três livros. E os demais livros são Um Farol no Pampa e Travessia. Um Farol no Pampa é a continuação, praticamente, da Casa das Sete Mulheres. Travessia já é mais a história de amor entre Anitta Garibaldi e o Giuseppe Garibaldi, que faz parte também desse livro aqui. O Giuseppe Garibaldi faz uma participação muito, muito especial nesse livro aqui. A história consiste na Revolução Farroupilha. Toda a história acontece dentro dos anos que ocorreram a Revolução Farroupilha, que foi de 1835 a 1845. Foram dez anos de revolução. Então, eram os republicanos que lutaram contra os imperialistas, contra o Império de Portugal. Eles queriam a separação do Rio Grande do Sul e não queriam mais fazer parte do Império, queriam ser uma república. Principalmente por causa dos problemas que deram com a venda de charque, de sal. Deu muito problema com relação à economia na época. E os grandes fazendeiros se revoltaram contra o Império. Então, começou a Revolução por causa dessa revolta, dos grandes impostos e das altas taxas que o Império começou a cobrar, principalmente na carne de charque, que era muito usado na época, principalmente pelos tropeiros, pelas pessoas que faziam longas jornadas, né? E essa Revolução ocorreu por dez anos. E Bento Gonçalves, que foi a principal cabeça dessa Revolução, ele que começou toda a investida contra o Império. E Bento Gonçalves tinha várias mulheres na sua vida, vamos dizer assim, né? Irmã, esposa, filhas, sobrinhas. Então, ele decidiu para que elas fossem, ficassem a salvo dessa guerra terrível que iria acontecer. Ele reuniu essas mulheres numa instância, que na verdade é uma fazenda, né? Eles chamam instância. Então, essas sete mulheres são a esposa, né? A dona Caetana, a irmã e as sobrinhas e as filhas. Então, as sete mulheres são a Maria Manoela, Caetana, que é a esposa, Rosário, Mariana, Perpétua e dona Ana. A dona Antônia, que é a irmã do Bento Gonçalves, de vez em quando ia visitá-las, mas ela ficou em outra instância, perto dali. Então, a história toda consiste nisso. Numa guerra de dez anos, essas sete mulheres confinadas nessa casa, imagina sete mulheres juntas, né? Por dez anos numa casa. Mas, assim, a situação dentro da casa, em termos, assim, de alimentação, de conforto, não era muito ruim, não. Eles eram muito ricos, eram famílias ricas, fazendeiras, então, elas tinham ao dispor lá as escravas, tinham os piões, elas conseguiam até fazer venda de gado, venda de charque. Então, a situação financeira, apesar de ser uma guerra, eu pensei que elas iam passar fome, ia ter grande penúria, mas não aconteceu isso durante os dez anos, não. Isso que me surpreendeu muito na história. E, assim, também eu achei muito, assim, chato o fato dos negros serem chamados de negrinhos, que tinha a escravidão na época, né? Mas eu acho que era na época, pessoal, que era tratado assim, né? Então, a escritora resolveu dar um realismo muito grande na história. Então, contou em detalhes a Revolução Sangrenta, os massacres que teve entre um exército e outro. Contou em detalhes, assim, a batalha em si, né? A guerra em si, um primo matando o outro. Enfim, uma revolução bem sangrenta que aconteceu no sul do Brasil. Aconteceram também fatos entre as mulheres, que eu não vou contar tudo aqui para não dar spoiler, né? Mas, assim, teve uma delas que ficou louca, assim, era visitada por um fantasma, ela se apaixonou por um fantasma. Então, a história toda, ela se encontrava com o Esteban, que é um fantasma, né? É só ela que via. Ela foi confinada num convento por causa disso. Um final muito trágico na vida dela, porque a gente pensa que é trágico, mas por ela foi um final ótimo. Mas, assim, é bem assustador, é um realismo fantástico que ocorreu aqui nesse livro. E tem a Mariana, né? Que também teve uma reviravolta na história dela, foi muito interessante. E tem a Manuela. A Manuela, ela foi a eterna noiva de Giuseppe Garibaldi. Então, a Manuela, ela escreveu um diário durante esses dez anos, e várias páginas do diário são colocadas aqui nas folhas desse livro. É um livro difícil, um pouco, assim, de você captar no início, porque tem muitas personagens. Não só são as sete mulheres que aparecem no livro, não. Aparecem personagens no meio da história, que às vezes confunde um pouco. Chega uma hora que nascem os filhos delas, e nascem pessoas diferentes, aparecem gente diferente na estância, ou mesmo durante a guerra, e dá um pouco de confusão, assim, na hora que a gente está lendo. Mas, assim, não atrapalha a leitura, não. Você volta a página, dá uma lida. É muito interessante o livro. Esse livro aqui, a minha versão, tem mais de 500 páginas. Então, foi um livro bem denso de ler. Eu demorei praticamente 15 dias para ler o livro todo, porque eu voltava um pouco as páginas justamente por causa disso. Me confundia um pouco com os personagens, né? Então, a Caetana, que é a mulher do Bento Gonçalves, também ela vai envelhecendo com o tempo, por causa da guerra. O próprio Bento Gonçalves vai envelhecendo. Os filhos, os filhos dela que se tornam rapazes, vão para a guerra no meio da história. É bem chocante as cenas de guerra que aparecem aqui nesse livro. E a história de Garibaldi, né? De Giuseppe Garibaldi, que bem tenuamente aparece a história dele com a Anitta nesse livro. Mas esse livro tem continuação, chamado Travessia, que realmente é a história do amor entre os dois, tá? Então, assim, um livro muito interessante, cheio de palavras, assim, da época. Você era chamado de voz, Messer. Então, é um livro legal de se conhecer. Eu achei muito interessante por causa da guerra em si, né? Da Revolução Farroupilha, que eu não sabia os detalhes dessa guerra, os detalhes dessa revolução, o porquê que eles queriam se separar do Brasil. E é de se pensar, né? Será que se a gente se separasse, cada estado se separasse, virasse um país, será que melhoraria a situação de cada estado? Será que se desvinculasse do país, cada estado fosse um país? Como acontece na Europa, né? Que cada paizinho é pequenininho, parece um estado brasileiro. Será que a coisa não seria mais... Não seria diferente a história de se pensar, né? Enfim, aqui a gente vê que nem sempre as coisas dão certo, né? Uma revolução é sempre muito sangrenta. Os dois lados eu acho que perdem. São vidas que se vão, vidas que nunca mais vão retornar, né? É que nem eu falei, primos se matando em lados diferentes. Pessoas que eram amigos se tornam inimigos. É uma coisa muito complicada a guerra, né? E as pessoas que eram pobres, eu imagino como sofreram. Que nem eu falei, na instância onde essas senhoras, essas mulheres ficaram, a situação não era tão penosa, não. Mas eu imagino como foi a situação das pessoas pobres da época, né? Devem ter sofrido bastante. A Casa das Sete Mulheres, eu recomendo. Um livro denso, fala muito sobre guerra, muito sobre a situação do Brasil na época do Império e uma aula de história. Muito obrigada por ter assistido. Beijos e até!